Olá, eu sou a Jocely Cardoso, estamos aqui com mais um programa Humor Cristão, uhuuu, né Wilson? Isso aí, eu sou o Wilson Soares Cardoso e mais uma vez estamos juntos aqui para falar do amor de Deus de uma forma divertida para todos vocês. Nós aprendemos sempre juntos aqui, viu gente? Toda honra e toda glória é só para o Senhor Jesus Cristo. É isso aí, vamos aos abraços? Ó, abraços hoje para a Estela e Eliseu, grandes amigos, Amadeu Caldeireiro, meu amigo de infância, do Eli Estraioca, ela é diretora da rádio Estrela da Manhã, para o DJ Boca, DJ Boca, você está me devendo ir na igreja comigo, viu meu filho? E a Pamela, sua esposa, o Celso Cardoso, meu irmão, e a Cleide, e também a Morgana, que trabalha junto com a Jocely. É isso aí, um grande e um forte abraço a todos!